O que é o clima? Um tempo meio nublado, uma coisinha agora que o solzinho tá tímido, tá saindo, enfim. E aquela mudança que a gente já previa que pudesse acontecer nesta sexta-feira com possibilidade de chuva a partir da tarde hoje aqui em Ribeirão Preto. Mas Beto, a temperatura vai ficar alta, não vai cair não. Amanhã que deve ter um pouquinho de cara de inverno em Ribeirão. Pela manhã, né? Pela manhã, isso. Porque a tarde também já estrada. Aí sai de baixo, né? Aí começa. Mas segundo os meteorologistas, uma forte frente fria está avançando sobre o centro-sul do Brasil. E tem uma massa de ar frio de origem polar, um ciclone extra-tropical. Olha só, Beto Espiga. Caramba, dá até medo. E está tudo lá na costa do Rio Grande do Sul. Mas tá difícil chegar aqui no estado de São Paulo, viu? Esse ciclone extra-tropical, ele vai fazendo com que o frio polar e o ar quente predomine ainda sobre o Brasil. Por isso, Beto, em algumas regiões a gente pode ter uma situação um pouquinho mais de frio, um pouquinho de chuva, mas logo esquenta de novo. E isso deve acontecer aqui na nossa região, Beto. Vamos aguardar. Roberto, atenção, a gente falou sobre os taxistas para receber o auxílio, né? Atenção, aqui em Ribeirão Preto, 310 taxistas ativos, cadastrados na prefeitura, vão poder receber esse auxílio que é pago pelo governo federal. E de mil reais, né, Beto? Começa a ser pago agora a partir do dia 16 de agosto, conforme o calendário do próprio governo federal. E atenção, terão direito a esse benefício, Beto, os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás, expedidos até o dia 31 de maio deste ano. Agora me diga uma coisa, o motorista do aplicativo não pode receber? Não. Mas que sacanagem é essa, pô? Exatamente, Beto. Pelo menos nesse projeto do governo federal, não, não entram os motoristas de aplicativos, apenas os taxistas e aqueles que estão registrados nas prefeituras. O taxista, como eu disse ontem, Beto, não precisa fazer absolutamente nada, ele só vai receber. Quem vai fazer todo esse trâmite burocrático são as prefeituras dos municípios. E atenção, hein, as prefeituras têm até esse domingo, dia 31 agora, né, Beto? Dia 31 é domingo, não é isso? Então, até esse domingo, as prefeituras têm o prazo para informar a lista com o número de beneficiários ao governo federal. Se os motoristas, os taxistas tiverem alguma dúvida, devem entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. As prestações ou a prestação dessas informações cabe inteiramente às prefeituras. Os taxistas não precisam fazer absolutamente nada. Se ele está cadastrado, se está com a carteira nacional da habilitação absolutamente em dia, Beto, ele vai receber esse benefício, então. Na minha modesta opinião, deveria ser estendido para os motoristas de aplicativo. Afinal de contas, são motoristas também que trabalham e batalham no dia a dia. E geralmente é aquele que perdeu um emprego e agora está tentando uma outra. Olha, Beto, se a gente for abrir um pouquinho mais o leque... É polêmico, né? É polêmico, né? Tem muito mais outros... Para uns é alguma coisa, para outros nada. E por que para uns? Então, e por que não para outros, né? Não é? É uma situação muito difícil, mas vamos lá, Luizinho. Ô, Beto, final de semana. Ah, rapaz, a gente falou tanto aqui, né, que vai acontecer, né? Eu já estou até com dor do pescoço, né? Eu já estou preparando aqui para ficar olhando para o alto assim, né, Beto? Para a gente ver, porque vai ser bonito, hein? Vai ser bonito, o sol de Ribeirão Preto vai voltar a receber as aeronaves da Esquadrilha da Fumaça. Depois de cinco anos, eles estão de volta a Ribeirão Preto. Neste domingo, dia 31, atenção, hein? Uma e meia da tarde. Não é uma e vinte e nove, nem uma e trinta e um, Beto. A uma e meia da tarde, imediatamente, começa a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Esse ano, uma novidade, né? Será lá na região do Parque das Oliveiras, que muita gente conhece como o Cristo Redentor. Isso, ali naquela região. Isso, o bairro chama Parque das Oliveiras, conhecido como o Cristo Redentor. Ninguém paga nada, evidentemente, né? Mas quem quiser, Beto, pode fazer a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível. E a novidade será o quê? O Ribeirão Pretano, Beto. É, é. O Capitão Moreno vai estar aqui no solo, né, fazendo a locução. Porque serão, Beto, trinta e cinco minutos de apresentação, com mais de cinquenta acrobacias. Ah. E aí, o que acontece? O locutor fica lá, olha, agora o avião tá fazendo uma piruleta. Olha, agora tá fazendo... Não é piruleta. Não é piruleta, Beto. Não é piruleta, Beto. Que isso? Vai fazer um tunô de quatro tempos. Como é que é? Tunô de quatro tempos. Vai fazer o oito cubano. Vai fazer o Losevac, que é a manobra solo, enquanto as outras aeronaves se preparam. É uma loucura, cara. Beto sabe tudo, rapaz. Você tem que ir lá pra conferir. Aí sim, hein? E sabe quem vai convidar a galera? Quem vai convidar? Qual é o nome dele? Fala aí de novo, pra tu. O Capitão Moreno? Capitão! Cadê o Capitão? Alô, bom dia, Capitão Moreno. Fala, pessoal da Rádio Clube, de Ribeirão Preto. Tudo bom? Tudo. Nossos amigos aí, o Beto Espiga, o Alba. Opa! Um grande abraço, primeiramente. E eu passo aqui pra convidar todos os meus conterrâneos aí de Ribeirão Preto, os ouvintes da Rádio Clube, a participarem com a gente da demonstração. Domingo agora, às 13h30, pontualmente, lá no Cristo Redentor. Vai ser uma demonstração muito legal e pra mim vai ser um prazer muito grande encontrar com cada um de vocês lá na demonstração. Afinal, depois de alguns anos, eu volto a Ribeirão Preto pra participar dessa festa tão bonita. Um grande abraço a todos e fumaça já! Fumaça já, fumaça já! O capitão que é lá da... se não me engano, se não me engano, ele é lá do Quintino, né? Isso, da região norte, lá daquela região. O Vinícius Moreno. Então, abraço pra ele. Vai estar aqui fazendo a locução das manobras da Esquadrilha da Fumaça. E todos estão convidados. São sete aeronaves A-29, o Super Tucano, né? Que é da Força Aérea Brasileira. Esse é o turbo-hélice, né? Não vai ter piruleta, então, Beto? Piruleta. Como é que chama? Luiz Cláudio Alba. Como é que chama a manobra? Vai lá que você vai conferir o nome de cada manobra, viu? Cada manobra. Então tá combinado. Esporte Clube. Ó, vamos lá. Ontem o meu São Paulo deu um show de bola. E aí? Diz aí, diz aí. Menos, menos, menos. Ó, seguinte, hein? Todo mundo crucificando o goleirão do São Paulo. E ele foi lá e pegou a pênalti, Beto Espiga. É, pegou a pênalti, poxa vida. E o São Paulo acabou vencendo por 1 a 0. Cadê meus resultados que eu peguei tudo aqui e agora eu não tô... Aqui, tá bom. Achei agora. Qualquer coisa que você não achar aí, pega aqui. Não, negativo. O... E a vitória também do Fluminense, que ganhou do Fortaleza jogando lá no Ceará por 1 a 0. Foram os dois jogos que movimentaram os jogos da Copa do Brasil. Lembrando que, neste final de semana, volta... Ó, peraí. Peraí, o Vadim tá aqui zoando. O goleiro pegou porque o atacante recorre... Mas pegou, meu irmão. Pegou, pegou. Peraí, foi o goleiro que pegou ou foi o atacante que errou? É, que é isso, hein? Eu acho que o atacante é que errou, mas vamos lá. E ela já tá aqui estralando o Luiz Cláudio Alba, a Juliana Pires. Falou assim, ó, tem corrida na Hungria, hein? Ah, lá, ó. Tem corrida na Hungria, mas quem ganhou o circuito foi o Hamilton, com oito vitórias já. E ela falou assim, bota ligada na TV Clube Band. Boa, é isso aí, porque só a TV Clube Band vai transmitir neste domingo. Claro, tem também os treinos pela Band News, mas você pode acompanhar em Hungar Ring, na Hungria, o grande prêmio da Hungria, décima terceira etapa da temporada 2022 de Fórmula 1. Será neste final de semana lá em Budapeste. São 120 minutos ou 70 voltas, né, Beto? Mas o que pegou ontem no círculo da Fórmula 1? O que caiu como uma bomba foi a aposentadoria de Sebastian Vettel. Então, hein, cara? É, diz que vai parar. Ponto final na passagem dele pela Fórmula 1. Ele comunicou ontem, o alemão comunicou ontem, através de um post nas redes sociais. Diz que terminando a temporada 2022, ele vai parar. Simplesmente vai abandonar pra viver uma vida diferente com a família, curtir os filhos, aquela coisa toda. Mas pega ali, Beto, o que tá pegando realmente é a posição ambientalista do Sebastian Vettel, que discorda absolutamente de tudo que é feito na Fórmula 1 em relação ao meio ambiente. É isso nos bastidores, no paddock da Fórmula 1, que eles estão comentando. Mas o fato é que o tetracampeão, quatro vezes campeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel, vai abandonar ele. Verdade, é uma só. Todo mundo sabe onde o calo aperta, né? Onde o calo aperta e vai lá. Agora, com a grana que tem, dá pra ser ambientalista tranquilamente. É, pra viver o resto da vida tranquilo. Tinha que trabalhar e eu queria ver. E correr muito, Beto. Ixi, aí ia ter que correr bastante, viu? Que que é isso? E aí, estão falando aqui também, ó. Betinho, Rony de Jockey Club, tá falando assim, ó. Vai ser final São Paulo e Corinthians na final. Sim. Aí, ó, que beleza, hein? Caiu da cama aí, acho que ele não acordou direito ainda, hein? Não sei o que entender o nosso bate-papo hoje. Ó, corre lá nos agregadores de podcast, nas suas plataformas de áudio digital. Tem no app da Clube FM, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Beto Espiga. Tá aí, Luiz Cláudio Alba de volta na segunda-feira. Se Deus quiser, bom fim de semana. Tchau, tchau. Os principais fatos do dia. Você fica sabendo no Bom Dia Clube. Bom Dia Clube.